É isso aí, pessoal. Vamos lá. 7h42 da manhã, 15 de agosto. Bora pra mais uma live geradora de renda, pessoal. É isso aí. Vamos nessa. Voltando aqui pro nosso horário normal. Ontem eu fiz a live de noite, fiz ali por volta de umas 7 e pouquinho. Hoje a gente tá voltando aí pro nosso horário normal, em casa, de boa, tranquilo. Vamos nessa, beleza? Então, já separei aqui algumas notícias pra gente trocar uma ideia, pra gente poder conversar, beleza? E é isso. Você que tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Qualquer dúvida, só mandar aqui nos comentários, manda aí embaixo. Fica à vontade, beleza? Vamos nessa. Grande Caio tá aí na área. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Ontem já comentei um pouquinho aí sobre o que saiu. O mercado tá bem devagarzinho, comparado com os outros dias. A gente tem aqui alguns relatórios gerenciais que saíram e tudo mais. A gente vai bater alguns aqui, tá? Hoje, a gente também tem pagamento de dividendos aí por alguns fundos imobiliários. Ontem foi a maior parte dos fundos imobiliários pagando dividendos, tá? Hoje a gente tem alguns famosos aí, ou que estão pagando ou que anunciaram pagamento, beleza? Então, ó, já vou começar aqui. A gente tem o Becri, fundo aí Middle Risk, vai estar pagando hoje R$0,69 por cota. Um retorno aí de 0,9% ao mês, beleza? Que mais aqui? Fundo famoso. CVBI, R$0,85 por cota, pagando hoje aí também um retorno equivalente de 0,89% ao mês. Outro fundo aqui. Cadê? Cadê? VRTA pagando hoje, eu falei do VRTA ontem, pagando hoje R$0,70 por cota, um retorno de 0,75% ao mês. Snag11, o Fiagro, da Suno, anunciou a data base ontem, vai pagar no próximo dia R$0,25, R$0,12 por cota. É o que ele vai pagar de dividendos, beleza? Então, alguns fundos famosos aí anunciando dividendos, outros pagando dividendos. Então, é o que nós temos hoje aí de dividendos no mercado, beleza? Tem uma notícia aqui que é sobre o BTLG, que é sobre a oferta que ele está fazendo, tá? A gente falou sobre essa oferta na semana passada, é a 12ª emissão de cotas, visando aí captar R$600 milhões, beleza? O fundo já tem aí cerca de oito ativos no seu pipeline, ou seja, já na sua lista ali para poder usar esse recurso da captação, tá? A oferta, ela vai ter um custo de emissão de R$2,79 e o preço da emissão R$98,21, sem considerar os custos. Somando tudo, a gente vai ter aí uma emissão na casa de R$101, tá? R$101 hoje, deixa eu comparar com o preço de mercado, o preço no mercado aqui está R$103,10. Então, as novas cotas, considerando o custo de distribuição, estão saindo num preço abaixo do preço de mercado. Então, se você tem o BTLG, pode ser ali uma oportunidade para você comprar um pouquinho mais desse fundo pagando menos, tá? Então, que fique claro, não estou recomendando compra ou venda, mas se você já tiver aí participação, se você recebeu os direitos de subscrição e você está para fazer o seu aporte, aqui você vai ter uma oportunidade de comprar o BTLG, novas cotas do BTLG pagando menos do que as cotas no mercado, tá bom? Então, a ideia aqui é captar R$600 milhões, a gente pode ter ali um montante adicional também, que pode ser aumentado ali até 25% e aí a emissão pode chegar em até R$750 milhões. Então, a gente já comentou sobre essa emissão, não vou gastar mais tempo nela, tá? Mas só para fazer um lembrete, beleza? Saiu aqui uma outra notícia, falando ainda de dividendos, seguinte, Fundo Imobiliário com yield de 17,9% anuncia novos dividendos, confira qual? O Fundo Imobiliário divulgou novos dividendos para o mês de agosto, confira qual fundo e o valor por cota? O fundo em questão é o RISAC, RISA AQUIN, da RISA Asset. O Fundo Imobiliário RISAC divulgou novos dividendos para agosto no valor de R$1,16 por cota. O novo rendimento será distribuído no dia 21 de agosto, conforme comunicado pelo fundo nessa segunda-feira. Os dividendos do RISAC têm como base o resultado registrado em julho, mas serão distribuídos somente aos investidores que tinham cotas do fundo em suas carteiras no final da sessão de hoje, dia 14. Então, a data com aí do RISAC, dia 14 de agosto. Nos últimos 12 meses, a distribuição do RISAC representa a soma de R$15,83 por cota. Considerando a cotação de mercado de 92,60, essa quantia corresponde ao yield de 17,09. Beleza? Vamos aproveitar, galera, vamos bater aqui o RISAC para a gente poder ver um pouquinho o que ele tem na carteira. Beleza? No que ele investe e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, deixa eu pegar aqui o RISAC 11 para a gente poder bater. Então, vamos pegar o RISAC, vamos bater aqui um pouquinho no relatório gerencial. Opa, a internet caiu aqui, vamos reconectar. Boa, então vamos lá. Então, vamos pesquisar aí RISAC 11. Vamos bater sobre o RISAC 11. Já que ele anunciou o dividendo, vamos bater aqui um pouquinho o relatório gerencial dele. Beleza? E lembrando, se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo. Vamos nessa. Então, deixa eu virar aqui. Pronto. Então, estou aqui com a tela do status investe aberta. Então, vamos lá. A tela aqui do RISAC. Vamos bater aqui alguns pontos. Então, a gente vê, deixa eu descer aqui. Então, a gente já vê um PVP de 0,99. O fundo ainda negociado com um certo desconto, frente ao patrimonial. Patrimônio de 820 milhões. Uma liquidez aqui na ordem de 5 milhões. Quase 47 mil cotistas. Então, em termos de liquidez, estamos rodando bem. Ah, vamos aproveitar para ver o histórico de dividendos aqui em 2023. Então, a gente vê aqui uma certa oscilação. Beleza? Então, o fundo anunciou aí o pagamento de 1,20. Na verdade, 1,16. Vai pagar agora em agosto. Então, o último pagamento tinha sido 1,20. Isso. 1,20. 1,25. 1,30. Então, a gente vê aqui um patamar mais alto. Ele vai pagar 1,16. O menor patamar aqui de 2023 é 1,11. Então, enfim, estamos rodando bem. O brezo dividendo com uma certa oscilação, mas não é o menor patamar de 2023. Então, vamos pegar aqui o relatório gerencial do fundo para a gente poder bater. Então, o relatório mais recente aqui. Vamos maximizar. Pronto. Então, esse aqui é o relatório do Rizakim. RZ-AQ11. Beleza? Então, é um fundo que começou aí em dezembro de 2020. Já fez 4 emissões. Vamos lá. Tem aí 14% da carteira em outros fundos imobiliários. Tem aqui um patrimônio alocado maior do que 100%. Então, a gente tem aqui algumas operações compromissadas. Duration médio da carteira aqui embaixo. Duration médio da carteira de Cris, 2,8. Vamos lembrar que duration é o prazo médio para o investidor reaver o dinheiro que ele investiu. Quanto maior for a duration, mais tempo é esse prazo médio, maior é esse prazo médio, maior tende a ser o risco da operação. Porque vai levar mais tempo para você reaver o seu dinheiro. Duration mais baixa significa menor risco. Beleza? Então, deixa eu ver a consolidação aqui da carteira. Posicionamento atual. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui de participação do Risaquim. Então, a gente tem aqui 2,60% em allocation. E aí eu tenho que ver o que seria esse allocation aqui. Renda fixa, 4,9%. Direct lending seria, traduzindo aqui, empréstimo em 1,10. Securitização em carteiras, que seriam recebíveis, 31,20. Também tem investimentos em infra, 14,80. E aí, fechou. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Portfólio por estratégia. Seguimos com a divisão na carteira de ativos, CRI e Cotas de FII, em estratégias e teses de investimento. Tá? A explicação sobre cada um desses temas pode ser encontrada no anexo 3. Então, beleza. Então, a gente tem aqui portfólio por estratégia. A gente tem aqui uma boa parte. A gente tem o high grade. Quase 5% da carteira é high grade. Aquele crédito mais saudável. A gente tem aqui 64% crédito estruturado. 8% empréstimo. E 23% financiamento. Beleza? Portfólio por tese. Fechamento de spread. Carrego até o vencimento e bridge. Relatório um pouquinho mais denso aqui. Tem coisas que eu não entendo, sendo bem sincero. Boa parte aqui da carteira de CRI... Em cota única, 19% em cota sênior. Então, uma dosezinha de risco razoável. Beleza? Um dos riscos mais baixos. Nos FIIs a gente tem cota única e cota sênior. Boa parte da carteira tá atrelada aqui no CDI. Então, nesse cenário de SELIC mais alta, a gente acaba tendo um favorecimento aqui. A maior parte da carteira tá ligada no CDI, como a gente pode ver. 40,5%. 40,5% tá ligado aqui no IPCA. Beleza? Então, uma carteira que tá ali quase que 60,40 entre CDI e IPCA. Beleza? Então, uma carteira que acaba se beneficiando de juros mais altos. Então, nesse cenário ainda de SELIC de dois dígitos, a gente acaba tendo um retorno razoável. Beleza? Posicionamento atual. Núcleo de gestão. Beleza. Então, esse núcleo de gestão aqui é cada segmento que o Rizaki investe. Beleza? Cada segmento que ele investe. E aqui, no final, a gente tem os núcleos. Tá? Então, o núcleo de allocation. Responsável tanto pela alocação do fundo entre outros núcleos, quanto pela gestão do caixa e hedge. Então, o allocation seria o caixa. Então, o allocation seria o caixa do fundo. Tá? E posições de defesa. O direct lending. Realiza operações de crédito corporativo junto a empresas de médio e grande importe. Então, é realmente emprestar dinheiro para empresas de médio e grande porte. Não seria bem CRI. Seria como se fosse, sei lá, uma debênture. Algo do tipo. É você emprestar dinheiro para a empresa. Infraestrutura. Focado em operações de crédito para a empresa do setor de infraestrutura, com foco em geração distribuída, portos, aeroportos e saneamento, com tese de investimento baseada na compressão do risco de crédito inerente ao financiamento de projetos. Então, aqui a gente tem um investimento também no setor de infra. Renda fixa. Se ele der essa cobertura em globo a todas as emissões de CRI, que possua um mercado secundário líquido. Securitização em carteiras. Responsável pelos ativos que envolvem recebíveis pulverizados e operações estruturadas de project finance. Então, o fundo tem exposição em allocation, em renda fixa. Ele tem exposição também em direct lending, real estate, securitização em carteiras e info. Então, é um fundo que realmente tem uma estratégia diversificada de segmentos. Tem uma estratégia diversificada de segmentos. Beleza. Então, aqui é mais comentários do gestor e tudo mais, sobre cada CRI. A gente tem aqui o anexo 3 mostrando cada CRI, a remuneração, a duration, participação do patrimônio. Beleza? Pronto. Então, aqui a gente tem a explicação das teses do Risa Kim. Então, é um fundo que realmente tem uma carteira diversificada para diversos projetos. Não é só um fundo de papel ali, ele investe também em outros ativos. Ele faz também outros investimentos. Beleza? Então, é um relatório um pouquinho mais denso, tá? Vou até estudar um pouco mais desse relatório para poder comentar um pouco mais sobre ele. Mas, é um relatório um pouquinho mais denso. Mas, ele explica também lá na frente o que seria cada tese, o que seria cada coisa. Beleza. Então, esse foi sobre o Rizak Onze. Show? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui nos comentários. Maravilha. Então, batemos aqui o Rizak. É um fundo um pouquinho mais complexo. Nunca tinha parado para ler o relatório dele. Fundo com nível de complexidade aí um pouquinho mais alto. Pessoal, indo na linha também de relatório gerencial, saiu o relatório do Galg Onze. Galg Onze, eu sei que é um fundo que muita gente aqui gosta. Receba aqui, de vez em quando, em caixinha de perguntas. Tá? Justamente por ser um fundo ali de base 10, um fundo... Tem fundamentos até interessantes. E ele custa ali por volta de 10 reais. Então, isso acaba atraindo realmente muita gente. Vamos olhar aqui o relatório do Galg. Vamos virar aqui para a gente poder discutir. Então, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Pronto. Então, aqui a gente tem o relatório do Galg Onze. Tá? Então, vamos lá. Vamos bater aqui os principais pontos do Galg Onze. Bom, então a gente já de cara já vê aqui um prazo médio de vencimento de contratos de 9 anos. Prazo realmente bem longo. Isso traz muita segurança financeira para o fundo. Uma liquidez aqui que está beirando aqui a média de 1 milhão de reais. Então, é um fundo que melhorou muito em termos de liquidez. A gente tem aqui uma base de cotistas beirando os 65 mil. Então, o fundo realmente cresceu bastante em termos de volume de negociação. Vacância zerada. Então, esse aqui é um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos. Vacância zero é realmente algo bem interessante. Quantidade de ativos reais, 5. Então, ele tem 5 imóveis na carteira. Vacância zero. Prazo bem longo. E a liquidez que tem conseguido ganhar bastante tração. É um fundo que realmente tem fundamentos aí bem, bem, bem interessantes. E aí, a gestora até traz aqui. O Galguin11 lida em dividend yield no primeiro semestre. Não comenta aqui, eles não mostram aqui quais são os outros fundos. Mas comparando com outros players aqui de galpão logístico. O Galguin11 foi o que fechou aí no maior dividend yield do semestre. Maior dividend yield do semestre. Não sei quais são os outros aqui. Teria que olhar, tá? Mas eles não revelam, tá? Quando a gente tem uma comparação assim, geralmente eles não revelam quais são os fundos, tá? E aqui tem um comentáriozinho aqui em cima. Deixa eu conseguir dar um zoomzinho pra vocês verem, ó. Regularidade de dividendos no Galguin11 é ancorada pela atipicidade, prazo e qualidade dos contratos de aluguel. Então, isso traz muita segurança pra nós investidores. Tá? Demonstração de resultado, a composição do resultado. Desempenho do yield frente à NTNB 2035, tá? Tesouro IPCA 2035. Então, a gente tem aqui uma evolução do Galgui frente ao yield do mercado e frente à NTNB. Então, a gente vê realmente um spread aqui, uma diferença considerável. Aqui a gente tem um gráfico de evolução da base de cotistas e evolução do volume negociado. Então, a gente vê o volume negociado aqui com uma certa oscilação, mas agora a gente vê uma evolução no número de cotistas aqui considerável. Então, a gente vê uma evolução aqui considerável e o fundo tem melhorado cada vez mais a sua questão de liquidez. 5 imóveis, contratos 100% atípicos. Então, isso traz muita segurança pro fundo, principalmente numa rescisão antecipada de contratos. Aqui a gente tem a distribuição geográfica. Então, a gente tem dois imóveis aqui na região sul, um imóvel em São Paulo, um na Bahia e um aqui em Pernambuco. 2 ativos pra BRF, 2 pra Air Liquide e 1 pra Sousa Cruz. Então, 39% aqui da carteira vem lá da Sousa Cruz, 35% vem do BRF de Salvador, 23% de Pernambuco, 3% aí da Air Liquide. Beleza? Vamos que vamos. Receita por estado, a maior parte vem do Rio Grande do Sul, de seguida aqui da Bahia. Aqui a gente tem uma alavancagem razoável, uma alavancagem aqui de 41%. Então, é realmente algo que é um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, do GALC11, mas ele tem essa questão aqui que é a seguinte. O fundo atualmente possui cinco imóveis, sendo que três deles possuem dívidas emitidas, cedendo parte de seus recebíveis. Todas as alavancagens foram realizadas sem carência de juros ou amortização na estruturação das dívidas. Seus prazos de liquidação coincidem com o vencimento dos respectivos contratos de locação. Seus saldos são corrigidos anualmente pelo IPCA do período. Dessa forma, atualmente as três dívidas existentes no portfólio estão sendo amortizadas mensalmente e estarão 100% liquidadas ao fim dos contratos de locação dos seus respectivos imóveis. Então, é uma alavancagem que acompanha o contrato de locação. Beleza? E aí, comentando um pouquinho sobre cada imóvel, faturamento de cada empresa e tudo mais, BRF. Então, a gente vê que é um fundo que realmente tem fundamentos bem interessantes. Contratos longos, vacância zero, tem cinco imóveis. Enfim, vamos ver se vai fazer alguma captação nesse período agora. Então, sobre o GAUC11, galera, é isso. Beleza? Tamo de boa, tamo tranquilo aqui, suave. Rodrigão tá aí na área. Bom dia, meu irmão. Lembrando, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Então, a gente bateu aí o relatório do GAUC11, a gente bateu o relatório do RISAC um pouquinho. Beleza, beleza. VGHF encerrou aí o direito de preferência, encerrou o período do direito de preferência e até o presente momento conseguiu captar aí 37 milhões de reais nesse período de direito de subscrição. Então, o VGHF já conseguiu captar aí cerca de 37 milhões nessa oferta. Então, encerrou aí essa primeira etapa da oferta. E aí, agora a gente teve aí o encerramento e eles já conseguiram captar na casa de 37 milhões. Essa é a quinta emissão do VGHF, beleza. A ideia do fundo é captar aí 250 milhões, podendo chegar aí até 25%, aquele montante adicional. Beleza? Chegando em mais 62,5%, que vai dar aí um total de 312 milhões. Então, da oferta inicial de 250, o fundo atingiu 37 milhões. O fundo atingiu aí um pouco mais de 10% da oferta inicial, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Suno Emissões. Só para a gente poder ver aqui as próximas etapas da emissão do VGHF. VGHF 11, beleza. Show. Então, não vai ter período de sobras e também não vai ter período público. Beleza. Então, vamos acompanhar aí os próximos passos da emissão do VGHF. Não vai ter negociação, não vai ter período de sobras. Também não vai ter período público. Beleza. Então, sobre o VGHF é isso. Saiu também o relatório gerencial dele, de julho. Vamos dar uma batida aqui, tá? Para a gente poder comentar um pouquinho sobre esse cara. Beleza? Então, VGHF 11, vamos lá. O fundo encerrou o mês de juros de 2023 com a totalidade do seu patrimônio alocado em ativos-alvo, distribuído em 94 diferentes ativos, no total investido de R$ 757 milhões. Ao final do mês, o fundo possui um total de R$ 88 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, operação compromissada, ao custo médio de CDI mais 0,71 ao ano. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa. Então, beleza. Vamos bater aqui alguns pontos, tá? Então, deixa eu virar aqui o VGHF para vocês verem. Então, esse aqui é o relatório gerencial do VGHF. Vamos dar aquele zoom esperto. Então, o VGHF é um fundo hedge fund, ele investe em diversas estratégias do setor imobiliário, tá? Então, aqui a gente tem carteira de crédito do VGHF, beleza? Carteira de crédito, duration média aqui da carteira 3,4 anos, maior do que, por exemplo, o RISAC, tá? Comparando só as durations, beleza? Existem outros fundos de investimento, FIDICS, fundos de investimento de direito creditório, fundos imobiliários. A gente vê a maior parte da carteira de fundos imobiliários exposta em papel. Então, é um fundo que ele acaba dando muita exposição em papel, beleza? Tem alguns fundos aqui da casa, por exemplo, o VGHF, né? Então, ele é um fundo que te dá majoritariamente exposição irrecebível, em papel. É um hedge fund, investe em diversas estratégias, só que majoritariamente em papel. Por isso que eu considero o VGHF um fundo de papel. Algumas ações aqui, aí a gente tem setor de shopping, algumas sociedades de propósito específico, beleza. Então, a maior parte aqui da receita vem dos CRIs, como a gente pode ver, tá? Segundo a maior parcela aqui, dividendo de fundo imobiliário, tá? Então, eu considero esse cara aqui como um fundo de papel. Na minha visão, ele é um fundo de papel. 62% da carteira tá alocada em CRI, quase 5% nos fundos de direito creditório, 23% em outros fundos imobiliários. Aí a gente tem ação, sociedade de propósito específico e caixa. Opa! E caixa. Quase 80% aqui da carteira tá focado na estratégia de renda. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá focado aqui na estratégia de renda. E 22% aqui na estratégia de valor, que são negócios que demandam um pouco mais de tempo, demandam maturação, pra que o fundo possa distribuir os resultados, beleza? Então, dentro da estratégia de renda, a gente tem aqui os CRIs, alguns fundos imobiliários, alguns fundos de direito creditório. Na estratégia de valor, a gente tem aqui ação, alguns fundos, alguns FIDICs e as sociedades de propósito específico. Então, são ativos onde o fundo tá investindo pra poder maturar esse investimento, deixar esse investimento maturando ao longo do tempo, pra quando tiver num patamar interessante, vender e destravar valor. Então, a gente tem aqui 22% da carteira alocada em estratégia de valor, que demandam mais tempo. E aí, 80% quase em renda. Que é aquilo que vai garantir o retorno mensal para que o fundo possa distribuir, beleza? Então, evolução do patrimônio líquido, distribuição dos rendimentos. Então, a gente vê aqui uma evolução do patrimônio, a gente vê uma evolução também dos dividendos. Para, a gente tá aqui mantendo um patamar de 12 centavos. Beleza? Então, o fundo depende majoritariamente de estratégia de renda. Movimentações. De julho, compra, venda. Beleza? A gente teve venda de ação, compra de ação, compra de CRI, venda de CRI. Então, gestão ativa, beleza? Rentabilidade bruta da carteira versus rating. A maior parte da carteira não tem rating, tá? 46% da carteira de crédito não tem rating. 14% tem rating internacional, ligado aqui IPCA e tudo mais. Na parte do CDI, 30% da carteira não tem rating. 8% possui rating, tá? A taxa média aqui da carteira de crédito é IPCA mais 8,8. Taxa média aqui na marcação a mercado, 8,15. E a de aquisição, 8,83. CDI aqui, a gente tem uma taxa média de aquisição de CDI mais 4,58. E no mercado, 3,92. Então, a taxa aqui, o fundo teria uma marcação a mercado aqui que tá desfavorecendo. Detalhamento dos ativos e tudo mais, aquela coisa toda. Rentabilidade total das cotas. Parará. Beleza. Retorno total acumulado. Tá? Isso aqui tá fazendo mês a mês. VGHF. Beleza? Então, batemos aí rapidamente o relatório do VGHF. Tá? Maior parte aqui... Deixa eu ver a parte de... Ah, aqui. Na parte de CRI. Majoritariamente a carteira tá exposta no IPCA. Tem um pouquinho aqui de C... Tem? Um pouquinho não. Tem 41% aqui de CDI. Tá? E aí a carteira tá ali majoritariamente exposta no IPCA. Cerca ali de 59% da carteira tá ligada no IPCA. Beleza? Então, na minha visão, esse cara aqui é um fundo de papel. Majoritariamente os investimentos aqui são de papel. Tá? Então, é um fundo que apesar de ser um hedge fund, apesar de ter ali a ideia de diversificar pra outros segmentos imobiliários, é um fundo que majoritariamente vai te dar exposição em papel. Então, enfim. Por isso que eu falo, ah, o VGHF vale a pena? Cara, se você já tem outros fundos de papel, pode ser que esse cara não tenha espaço na sua carteira. Se você não tem ainda fundo de papel, bom, pode ser que faça sentido. Tá? A ideia de um hedge fund é investir em diferentes segmentos do setor imobiliário. Mas o VGHF, pra mim, é mais um fundo de papel. Ele acaba te dando muita exposição em papel. Então, é no final do dia você avaliar se, de fato, ele tem espaço na sua carteira. Tá? Então, se você já tiver outros fundos de papel, pode ser que o VGHF nem faça sentido pra você. Tá? Porque hoje, na concepção aqui, no que a gente tem, o VGHF, ele é um fundo majoritariamente de papel. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa? Como estamos aí? Beleza, beleza, beleza? Então, saiu aqui notícia sobre o VGHF, VRTA. Nós acabamos de falar. VGHF, a gente falou aqui, dá oferta. O VRTA, eu falei ontem, na live de ontem, bati também o relatório do VRTA. E aí, o MXRF aqui é uma notícia falando que o fundo engatou aí a terceira alta consecutiva após passar por uma sequência negativa. É o que a gente já fala diariamente, né, pessoal? Fundos imobiliário, fundos imobiliários, fundos imobiliários são ativos de bolsa, então, a gente vai ter alta, vai ter queda. O importante de você avaliar numa queda é se a gente tá tendo perda de fundamento. Essa queda, ela tá sendo causada por quê? Tem algum fato relevante ali que explica essa queda? Não, não tem. Então, cara, movimentação normal de mercado. Não tem o que se preocupar com o fundo. Então, a gente, vez ou outra, vai ver a queda forte, tombou forte, como a gente já viu em algumas notícias aqui, em algumas lives. E não tem nada a ver com perda de fundamento. É só realmente o fundo sendo um ativo de bolsa. É só realmente reagindo ao que tá acontecendo no mercado. Então, não tem muito o que se preocupar com, ah, teve uma alta forte, uma queda forte, se não tem nenhum fato que explique isso, a não ser volatividade de mercado, tá? Então, mais uma notícia aqui, beleza? E aí é sobre essa alta forte do MXRF. Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa? Como estamos? De notícia aqui que eu tinha separado, é isso. Beleza? Então, do que eu tinha separado aqui pra ler, pra gente poder comentar, é isso. Show? Então, a gente falou aí do VGHF, falamos do Isaac, falamos do Galg. Hoje a gente bateu alguns fundos imobiliários. Alguns fundos aí vão pagar dividendos hoje. E é isso que temos. Maravilha, pessoal? De boa? Pessoal, então, se não há mais dúvidas, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer, tá? Obrigado pela companhia, mais uma manhã. Obrigado aí pelos comentários. Obrigado você que ficou aí até o final. Se você não conseguiu assistir tudo, não tem problema. A live vai ficar salva, então você vai poder assistir depois com calma, tomar suas notas, tá? Sem nenhum estresse. Beleza? Então, pessoal, é isso. Vamos em frente. Vamos avançar aí. Qualquer dúvida, estão mais ordens. Se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários e interpretar os principais indicadores que essa são um grupo exclusivo, te convido a conhecer o Nova Renda. O link tá na minha bio. E se você também desejar ter um acompanhamento individual da sua carteira de investimentos comigo por um período de 12 meses, te convido também a clicar no link da bio e conhecer a consultoria. Beleza? Então, pessoal, é isso. Vamos em frente. Vamos nessa. Muito obrigado. Amanhã teremos mais uma live. Tamo junto, pessoal. Valeu!